Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e muitas pessoas estavam falando aqui nos comentários do vídeo que eu gravasse umas lojas de passarinhos para informar os preços dos passarinhos e também alguns tipos de itens que vende na loja como ração e outras coisas então eu vou entrar nessa loja aqui que é Casa dos Pássaros e mostrar com detalhes para você dentro dessa loja então bora lá, deixa o like e bora para o vídeo aqui pessoal, estamos seguindo aqui vamos entrar nessa loja que fica bem aqui vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo bem no lado da linha férrea aqui não me engano é o bairro Fátima mas vou deixar aqui na descrição a rua e o endereço e logo aqui já tem muitos pássaros já aqueles periquitos australianos né tem de diversas cores aqui embaixo tem até porquinho da Índia muito bacana aqui muita variedade vou contar o preço aqui porque aqui a loja é bem grande olá, bom dia tudo bom? tá de quanto esses periquitos aqui? 20 reais 20 reais né mais ou menos a idade deles já faz assim 4 meses 4 meses 4 meses 4 meses 20 reais e as calopsitas e aqui ó tá de quanto ela? 150 né que é bem bonito aqui 150 reais as calopsitas nessa loja tem de tudo um pouco pessoal tem ração tem ração pra passarinha e até também porquinho da Índia né coelho? é sabe quantos coelhos? coelho eu tenho coelho com um de 30 e o de raça de 40 ó tem de 30 o comum e o de raça de 40 15 reais coelho da Índia é 15 reais só aqui ó aqui na loja qual o nome dessa rua que fica aqui? avenida Carlos Cruz ó que aqui fica bem na avenida Carlos Cruz vou deixar aqui o endereço na descrição do vídeo pessoal vamos localizar essa loja ver que aqui também tem diversos itens também ó pra enfeites né e vai ter ração também né aqui ó também tem muita coisa aqui nessa loja muita variedade vou mostrar aqui pra vocês com detalhes ó como é muito muito item pessoal vou deixar o número aqui mas vocês podem entrar em contato pra ver aqui o preço de algum material específico que você tá procurando né mas nesse lado também tem tenebro né sabe quantos tenebro? 12 reais 12 reais é o tenebro que alimenta pra pássaro também ó vários tipos de rações aqui ó vocês podem ver muita variedade aqui ó deixar aqui o contato pra você ver o preço de algum material específico também muita coisa aqui vocês tem também aqueles remédios né pra pássaro que tem 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 também que tem que tem que tem que 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 tem que tem que tem que tem que tem 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 até pra pássaro como pra cachorro também né vários itens tapete aqui a variedade é grande pessoal ó vocês já acompanham aqui aqui acho que é o remédio pra pássaro né vocês já acompanham ó pra muda de pássaro tem de tudo um pouco aqui tem muita ração também nessa parte aqui vocês podem ver que é ração também pra cachorro tem de tudo um pouco então volta lá pro espaço pra mostrar de novo com detalhes pra vocês acompanharem aqui nessa loja que tem um grande variedade de itens pra pássaro também e pra cachorro tem de tudo um pouco tem até sementes também aqui ó sementes de flor, de rosa de verduras né e aqui voltando mostrando ó com detalhes tudo pra pássaro né e ração e aqui tá os pássaros né por aqui tá australiano tá os porquinhos da índia ó e os coelhos muito bacana então é isso pessoal vocês já acompanham aqui nessa loja aqui tem de tudo um pouco então se você gostou do vídeo deixa aquele like pessoal se inscreva no canal e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau